1, 2, 3 gravando Vamos embora Começando mais um vídeo Um vídeo saindo do Botafogo Diretamente da cidade de Campinas Isso Campinas SP Nós vamos lá pro Jardim Eulina agora Já fizemos um vídeo hoje Mas como esse é novo Vamos falar Datas e horários Pois sim, hoje é dia 16 de fevereiro De 2023 Vamos ali pra Andrade Nebes agora É 10 e 26 da manhã Mas tá escuro já Tá um tempo nublado Fechado Desde De cedo Mas é aqui que nós saímos aquele dia É Tem uma pracinha aqui É, a gente tava levando uma boa aqui perto É cheiro de vaso aí Mas é isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Antes da chuva Vou pegar Andrade Neves aqui Um pedacinho do Andrade Neves Sim Sim, sim Eita, esse carro vai parar Vai rápido pelo menos Né, meu amigo Isso Isso E vamos subir aqui em ar Nós vamos em direção a Lix Por aqui, ó Já saímos Já saímos Foi bem pouco mesmo Só um pedacinho Pedacinho, pedacinho Essa igreja aqui é antiga Tá ficando chique E aí que parece que vai ser o hospital, né Vai ser o hospital, ouviu falar Acho que tem um ônibus quebrado ali Não, acho que ele tá esperando pra ir Ah, não, tá quebrado mesmo É nem motorista Pega Quebrou e faz tempo Pois é Ó, vamos sair na Lix Eita, que buraco Deu um pulo aqui É É buraco É asfalto, né Costela de vaca no asfalto É Até o celular entortou Pronto Que engraçado Porque dá a impressão que a gente tá Indo ao contrário do que a gente queria Não A gente vai pegar um acesso e contar Não, é nesse sentido mesmo Já estamos em direção ao balão da Bosch Nossa Onde a gente vai perto do balão Que buraco invertiu meu cérebro Aí é só ir reto Ah, é a passarela aí Isso Você achou que a gente tava indo pro centro? É Nossa, se ele vai fazer algum retorno e voltar Uhum Oita Coitada, ela tá sozinha Ah, que engraçado Eles entregaram os vidros lá na loja Mas a gente não tava escutando nenhum vidro O que eles entregarem é lá Ou da Suze É Só as cores Então, da Suze não é de lá? É O frito está lá Ah Ó, aqui o sol está gostoso É Sem barulho Hoje é quinta-feira Né, amanhã já começa o O feriadão do carnaval pra muitos, né É esse, fim de semana o carnaval? E pra outros continuando a mesma É Vai trabalhar, tudo normal Sim Amanhã já tem escolas de São Paulo Eu vou desfilando, né Se é de São Paulo, do Rio Tem uma que é primeiro aí Uhum E terça-feira de carnaval e a próxima Nossa Já começam as operações descidas Nas É Nos litorais, né Nas serras Pra praia o carnaval O feriado de carnaval Tem muito congestionamento, né É É, amanhã já tem muita gente viajando, né É Porque como as escolas já não tem aula amanhã, né Então Quem pode, pode A saída ali pra Pra dar moios, né Pra descer pra Caraguá Fica tudo parado Tamanho do outro Então Que altura Será que aqueles com leito Deve ser, né Mas é dois andares, ó Tem Vai gente embaixo e em cima Vai gente embaixo e em cima Nunca dei um desses Também não Será que em cima é muito perto do teto? Não, deve ser normal Igual ônibus normal É, pra dirigir um ônibus desse Tem que ter algumas técnicas, né Pra não tombar por causa do peso dele Lógico que tem que ter Saindo do carro padrão Já tem técnico É Algo em dia desse posto Quando eu vim aqui Que é mais fácil Não, o posto pirando É Porque eles ali não tem Não atualizaram o cadastro No Google Ainda não mostra o que é Ah, certo Bom, vamos encerrar então Então vamos O vídeo por hoje Esse ficou curtinho Vai dar oito minutos Ah, é bom que não dá preguiça de assistir É isso aí Até mais Valeu